Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Fabrício mais uma vez, vamos dar início agora ao nosso quarto vídeo falando sobre ética e legislação aplicada à informática. Espero que vocês tenham aproveitado os três primeiros vídeos, não continuem a partir desse caso você não tenha visto os outros três vídeos. Procure recapitular, voltar aos três primeiros vídeos e veja os conceitos sobre a ética, a parte comportamental, os objetivos da ética, veja as implicações em relação à moral e para poder continuar a partir desse vídeo. 4, tudo bem? Então dando continuidade a nossa matéria aqui nós vamos tratar um pouco agora sobre código de ética, tá certo? E o que que vem a ser código de ética? Código de ética é um acordo que estabelece os direitos e deveres de uma empresa, uma instituição, uma categoria profissional, uma ONG, certo? Qualquer empresa hoje em dia que possui, tem um tipo de, que estabelece, tem que estabelecer o que? Direitos e deveres. É a partir da sua missão, da sua cultura e da sua posição social e que deve ser seguido pelos seus funcionários dos exercícios de suas funções profissionais, tá certo? Esse é um documento que dita e regula as normas que gerem o funcionamento de uma determinada empresa, de uma organização e o comportamento de seus funcionários e membros. Esse código ele vai estabelecer o que? Vai estabelecer regras para que vocês possam trabalhar, ter um melhor comportamento possível, tá? E seguirem todas as orientações que a empresa sugere que você tenha em relação aos seus trabalhos, certo? Um exemplo, tá? Um exemplo de ética no caso seria, por exemplo, o ato de arrotar, né? Em alguns países orientais, arrotar a mesa é um sinal de apreço pela comida, pelos seus africiões. No entanto, principalmente nos países ocidentais, né? Como a gente pode o que? Acabar sendo vítima de algum tipo de preconceito ou de algum tipo de comentário, né? Então, esses tipos de situações a gente tem que tentar evitar totalmente, tá? Então, continuando em cima do código de ética, além das empresas públicas, tá? Públicas ou privadas, tá certo? Um código de ética também pode ser desenvolvido por instituições, organizações não governamentais, né? Categorias profissionais, partidos políticos e demais grupos que desejam orientar e exemplificar a sua postura social. Por exemplo, um político, será que um ato correto dele, de ele ficar usando o seu... algum tipo de comentário, né? Em relação a outra pessoa para desflamar os outros? Será que isso é uma postura ética desse político, né? Será que as pessoas dentro na TV, será que eles devem utilizar, por exemplo, a sua imagem para defamar a outras pessoas? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você que é um funcionário, você falar de outras pessoas, isso também pode acabar gerando certos conflitos, né? Saber respeitar o próximo, saber você lidar com outras pessoas, né? Isso tudo a gente deve começar a entender quando a gente começa a trabalhar, né? A gente está dentro de uma empresa, a gente tem os nossos direitos, mas também a gente tem o nosso dever com aquela instituição, com aquele local de trabalho, né? A gente precisa entender qual é o nosso papel lá dentro, qual é a nossa função social, certo? Saber se comportar, saber participar de reuniões, de atividades, isso tudo leva um... tem tudo a ver em relação ao nosso código de ética, tá certo? A sua postura social, tá? Um exemplo bom é a Ordem dos Advogados do Brasil, o AOAB, e dispõe um código específico para que seja norteado todas as atitudes profissionais dos advogados, dos juízes e demais profissionais que estejam relacionados com essa categoria no Brasil, tá certo? Todo o conteúdo disposto neste documento, no entanto, deve ser atrelado aos princípios universais da ética, né? Então, isso tudo tem que... um advogado, ele tem que ter a sua postura, ele não... um juiz, ele deve se comportar, não é porque o fato de ele ser um juiz que ele pode pegar o seu carro e, por exemplo, furar uma blitz, ou, por exemplo, andar em alta velocidade, ou mesmo xingar outras pessoas. Não, ele tem que ter o seu comportamento, não só como juiz, como pessoa também, né? Saber respeitar o próximo, saber como dizer aquilo que é o papel dele, né? Se ele é um juiz, ele não está sendo... no caso, ele não fez isso por... ele não chegou até esse ponto, aquele cargo, de uma forma... como qualquer pessoa, ele estudou para isso. Então, se ele chegou a ter esse cargo, a ter essa posição, a ter esse cargo de juiz, ele deve saber o quê? Respeitar outros profissionais que estão tentando o quê? Também lidando com seus trabalhos, tá certo? Né? Outro tipo de exemplo de código de ética é o código do arquiteto, que, por exemplo, ele segue a norma do KUBR, né? Que define as responsabilidades éticas, visa o quê? Visa recuperar valores essenciais da profissão. E está aí um eslogan bem dito, né? O trabalho do arquiteto não tem preço, tem valor. É isso? O que diz também esse código, né? A profissão do arquiteto e urbanista, no caso, que todos eles sobressaem em relação a esse mesmo código, ele deve o quê? Ele deve caracterizar-se pelo seu compromisso histórico com propósitos humanísticos de preservação socioambiental e identidade cultural. O KUBR considera valores éticos, dignidade e respeito. Respeito ao quê? Ao bem público e às pessoas. Saber a forma de se comportar, né? Saber a forma de criar algo, desenvolver algo. Isso tem tudo a ver. Não só com o próximo, como com outras pessoas também. É isso? Continuando em cima do código de ética, Basicamente, os códigos de ética são divididos em direitos e deveres. Os direitos destinados a constituir a imagem, identidade e o perfil da empresa, por exemplo, né? E os deveres que são obrigados, que são as obrigações e condutas que esta empresa deve tomar ao desempenhar seus serviços, visando sempre o quê? O cumprimento das normas e culturas e condutas morais e éticas. Outro exemplo de código, nós temos aqui o código de ética médica, né? No caso, né? Então, por exemplo, o que é que diz o código de ética médico, né? Da medicina? O presente código contém as normas éticas que devem ser seguidas pelos médicos no exercício da sua profissão, independente da sua função ou cargo que lhe ocupem. A fiscalização de um cumprimento das normas estabelecidas neste código é uma atribuição dos conselhos de medicina, das comissões de ética das autoridades de saúde e dos médicos em geral. Os infratores do presente código sujeitam as penas disciplinares previstas em lei. Então, o médico, por exemplo, não pode aceitar qualquer tipo de receita a uma pessoa. Ele tem que saber se ele está ali naquela posição de médico ou ele tem que saber o quê? Saber respeitar o seu paciente, saber observá-lo, ouvir, né? Não é simplesmente chegar e atendê-lo de qualquer forma sem observar o que ele está sentindo, saber ouvir, né? Porque, às vezes, uma pessoa, simplesmente, só de você olhar para ela, não dá para que você caracterize o que ela está sentindo, né? Existem outras formas de um médico saber e analisar um paciente, certo? E, como outros exemplos de códigos de ética, nós temos o código de ética do nutricionista, do estudante de medicina, né? Código de ética de arquitetos e urbanistas, como o Raul. É isso? Então, cada grupo, sejam empresas, sejam partidos, categorias profissionais e etc., possuem as suas próprias políticas e práticas específicas que ditam o quê? O código de ética. Porém, existem alguns princípios básicos que estão presentes em quase todos os códigos, como a proteção do patrimônio da empresa, a necessidade de transparência nas comunicações internas e externas, assédio sexual ou profissional, respeito entre os chefes e subordinados e a denúncia da prática do suborno e da corrupção. Você simplesmente não pode, dentro de uma empresa, chegar e fazer com... Por exemplo, você está no cargo de chefe ou numa cargo de subchefe-chefeia e simplesmente mandar ordens que não falem, que não condizem com o cargo do seu subordinado. Ah, vai comprar uma comida. Não. Vai ali, limpa o chão. Não tem esse tipo de prática. Depende da situação, do cargo de cada um. Cada um tem que se respeitar e respeitar o próximo, independente do cargo de cada um. Tem que tomar cuidado com as suas... com o falar coisas da empresa fora do seu ambiente de profissional. Isso pode te levar a situações ruins. Até mesmo você falar algo pessoal no meio da empresa e isso acabar se gerando problemas para você e para a própria empresa. A sua conduta dentro e fora da empresa é fundamental para que você tenha um respeito, respeite o seu código de ética daquela empresa. Não pode simplesmente utilizar o nome de uma empresa ou de qualquer ambiente em benefício próprio. Isso também deve se tomar muito cuidado com aquilo que você está utilizando. Bom, a partir desse ponto de vista, o código prevê o quê? As ações que inortem as práticas de marketing, propaganda e comunicação da empresa. Assim como a qualidade do atendimento. As normas estabelecidas no código podem ou não estar atreladas às normas civis. Neste caso, o descumprimento de alguns pontos cruciais do código podem ser motivos de punição perante as leis previstas nas legislações penais e trabalhistas. O fato de uma pessoa ter uma atitude, roubar outra pessoa, brigar em meio da rua pode trazer consequências à empresa, à imagem da empresa. E isso pode te gerar problemas. E esses problemas podem ser não só trabalhistas, como também penais. Certo? Então, cuidado com isso, cuidado com as normas que você tem dentro de uma empresa. Toda vez que você irá a um local de trabalho, leia, analise o código de ética que aquela empresa possui. Seja você também, crie o seu próprio código de ética, seja uma pessoa responsável, seja uma pessoa que respeite o próximo, respeite a opinião dos próximos, das pessoas que estão ao seu redor, porque isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo, fica um pouquinho longo, mas eu espero que vocês possam, qualquer dúvida, leiam, assistam novamente, vejam os detalhes da apostila que vocês já possuem. Certo? Façam as atividades, isso vai ajudar bastante vocês. Tudo bem? Espero encontrá-los no próximo vídeo. Até mais! E aí, E aí, E aí, E aí,